Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo Visão interna do Volkswagen Golf 7 GTI Colocando na pista o motor 2 litros desses válvulas TESI da família EA888 Que gera 35.7km a 1500rpm e vai até 4500rpm E 220cv a 4700rpm e vai até 7200rpm Motor e tração dianteiros a pista autônoma de Red Bull Austria Um carro da terra da General Merkel do Alves Schultz do Michael Schumacher Na terra do Gerhard Berger do Calderhammer Bom, vamos ver a ação O câmbio é manual automatizado do Premier League com 6 marchas Motor da família EA888 Tem bloco de ferro, cabeçado de alumínio Duplo condival variável no cabeçado Atenção por corrente metálica Corretores variáveis Turbo intercooler, injeção direta, injeção direta, injeção dupla O painel é o do Golf bem acabado Contagiro, velocímetro Ele tem a central multimídia de 6,5 polegadas Aquela que está na Saveiro Lógico que a linha mais atual do Volkswagen tem a central multimídia atual Mas é a que está na Saveiro hoje Uma patinada volante esportivo do Golf GT Bom, a suspensão dele é independente nas 4 horas Ele é uma ecografia na dianteira e multimídia na traseira Pneus normais, suave Bom, posso falar no dele é o MQB A1 A MQB é basicamente toda a linha Volkswagen brasileira Tirando a Saveiro, obviamente que está indo na PQ24 E a Amarok Toda a linha, até porque o Golf se aposentou O Golf vai se aposentar E a versão A1, no caso do Golf, Jetta, Taos Golf, Jetta, Taos, Tiguan Enfim, na especificação A1 Já Paulo Virtus e Nivus, T-Cross, é MQB A0 Olha uma arrabiadinha dele, leve Nossa dúvida que é Será que ele bateu o Focus ST com o Boost? Só vou estar para ver Contra, digamos assim A favor do Golf, tem a dupla miragem Contra o Golf, tem menos potência Menos potência que o Focus Menos potência Então, o que acontece? Não dá para colocar contra o Meganeiro S O Civic não TPR e o Civic 10 TPR Porque, obviamente, não vai ter como A dupla miragem, Fernandinho na borboleta Já Né? Enfim Só vou dar para ver Que a gente vai ver depois Mas antes, o painel, né? Painel bem instrumentado Agora vamos lá Bom, galera Agora Vamos para a volta rápida Em visão interna Mas antes O painel Bom, o painel Temos contagiro bem visível Temos velocímetro Temos computador de bordo Aliás, o painel aqui Vamos falar a verdade Dos analógicos O painel da Volkswagen Parece nunca envelhecer Parece que só envelhece Quando fica ao lado dos Active Espanhol digital da marca Né? Mas perante analógico Não é E combustível E temperatura Né? Menores ali O painel aqui Né? Espeço de apresentações Né? Mas a gente vai apresentar aqui E ali tem a O O No meio do arco de salto Tem o desligamento Do airbag de passageiro Bom Deu uma forma ali O espelho elétrico Então Bom, galera O painel é esse, né? Tem o computador de bordo Né? O computador de bordo Tem velocidade Tem tudo Então Tá bom, galera? Opa Bom, galera Agora Vamos pra volta rápida Em visão interna Bom, galera Agora Volta rápida Em visão interna Com o Volkswagen Golf 7 GTI 2 litros Desses óvulas TSI Colocando na pista Seu motor 2 litros Desses óvulas TSI Seus 35.7 torque Seus 220 cv na pista Seu câmbio manual automatizado Primeiro de seis marchas Seu motor E tração dianteiros Nós temos uma dúvida aqui Será que ele bateu O Ford Focus ST? É com o Boost? Bom Só vou dar pra ver E já adianta que Lógico Vamos ser uma vergonha Mas Bom Você já sabe E ele conta com toda a linha Da Volkswagen brasileira Na torcida Tirando a Saveiro Não torça mais Saveiro é Maroc Porque Né? No caso do Do resto A plataforma é QB, né? A0, A1, enfim E Lógico No caso do Jet Li Ainda tem o motor Bom Vamos ver em ação O peso É 1.390 kg Doutor Primeiro de Fernandinho Na borboleta Bom Na borboleta Vou Que você quer Bem intuitivo Seu na marcha Subido Café Ao 2 litros Estes Os ovos Turbo Mostra Exploração Quarta Na quarta Não Aproveitando a reta Dos boxes Velocidade Máxima Subida 239 km Por hora Em quinta marcha A sexta Para consumo Porque o câmbio é longo Fernandinho Na borboleta Olha a borboleta No computador Bota A marcha de canto Tá? Uma leve dianteirada Porque o pneu normal Sobe Até o espiro Da turbina Olha o freio de mão Eletrônico Aproveitando a A reta Oposta 0 a 100 6.3 segundos É uma ótima marca Sem dúvida Nenhuma Nenhuma Com um hot jet Claro Olha a redução Está lá Com o som De Sondactor Que é a membrana Que vai valorizar No som Aproveitando o mergulho 60 a 100 Quarta 5 segundos O que é uma ótima marca Sem dúvida Nenhuma Agora vamos para a região Do Pinheirinho O ferrador Onde o laranjinha Piquitipato Onde complica o carro Aliás A marca do 0 a 100 Muito boa Porque é o caso Do primeiro Banco xadrez Bem bacana Complica o carro O que acontece Lógico Tem dimensões boas O motor Na medida Só o que acontece Especialmente independente Mas o pneu Limita ele Então Pela potestão O Fernandinho Foi obrigado A reduzir um pouquinho Mas nada Que seja comprometedor Olha o espelhão Que bonito Extra multimídia Que está Teve na linha Volkswagen Durante muito tempo E está Na Savero Na Savero Na Savero Essa que foi Strift Savero Está na Savero Uma redução de marcha Fernandinho Afonando Bota A patinada Tração dianteira Hothead Tração dianteira Muito legal De andar aqui Também tem um Hothead Tração de entregado Aguarde Logo depois Daqui Tempo de volta Dois minutos Um segundo E Seiscentos e noventa e nove milésimos O que eu deixou Na oitagésima Colocação Atrás Do instansivo AKS Dois litros De residuals turbo E na frente Do Do Ford Mustang Boss V8 429 7 litros 1970 Daí galera Não deu para bater O Focus ST EcoBoost Afinal A potência maior Do Ford O pneu melhor Pesar a favor dele Mas Longe de ser vergonhosa Por que? Porque não ficou Atrás Dos hothead Compacto Tipo RS Polo GTI Peugeot 208 Citroën DS 3 racing E o Subaru BRZ Que não é hothead Mas enfim É uma potência parecida Talvez O GR8.6 Eu posso cansá-lo Mas aí já é outra situação Porque o time aí Tem mais potência que ele E etc E já acaba Acaba dando De qual forma Não foi uma volta A vergonha Só uma volta boa Mesmo não sendo Líder da categoria Mas de qual forma O Golfo GTI É um cara Que merece Todo o respeito Bom galera É isso Se gostaram Do vídeo Dê aquela Like básico E até a próxima Tchau